Trollhunters foi uma das melhores obras de animação que a Netflix já fez, tendo uma boa história, personagens interessantes e um universo realmente cativante. Essa obra tinha tudo pra ser finalizada com chave de ouro, e justamente por isso foi tão revoltante quando eles basicamente destruíram a obra inteira nos seus últimos minutos de vida. Pra quem não conhece ou só não lembra, Trollhunters conta a história de Jim Lake Jr., um adolescente que junto do seu melhor amigo Bob Donzowski encontrou o amuleto do caçador de Trolls e foi escolhido pra ser o próximo caçador de Trolls. Pra não deixar vocês boiando aqui, na época do Rei Arthur existiam dois tipos de Trolls vivendo na Terra, Trolls que apenas buscavam viver as suas vidas em paz, sem maiores conflitos, e uma tribo de Trolls guerreiros conhecidos como Gum Gums, que eram liderados por Gunmar, o macabro, e basicamente esses eram os Trolls malignos. Naquela época, Merlin criou o amuleto do caçador pra que o próprio amuleto escolhesse o seu portador, e o portador, por sua vez, protegesse os Trolls e demais seres de ameaças mágicas. Deia foi a primeira caçadora de Trolls. Ela, por sua vez, enfrentou Gunmar na batalha que ficaria conhecida como a Batalha de Olha à Morte. E no fim, não conseguindo matar o seu inimigo, ela utilizou o amuleto e a ponte Olha à Morte pra selar Gunmar e seu exército nas Terras Sombrias. Mas ainda assim, restariam seguidores de Gunmar que buscariam libertá-lo com o passar dos anos, dentre eles, o seu próprio filho, Bullar. Pra libertar o Gunmar seriam necessárias duas coisas. A primeira, a ponte Olha à Morte completa, que, após a batalha, foi destruída e teve suas partes espalhadas pelo mundo pra que assim, Gunmar nunca retornasse. E a segunda, o amuleto do caçador de Trolls, que serviria justamente como chave pra abrir o portal pras Terras Sombrias. Durante anos, o amuleto escolheu diversos Trolls pra serem os campeões de Merlin, e toda vez que um portador perecia, um novo escolhido era chamado. Quando a série começa, vemos como o Jim se torna o primeiro humano a ser escolhido pelo amuleto, e acompanhamos as aventuras dele e treinamento ao lado de Bob e outros personagens, sendo eles tanto humanos quanto Trolls. A série teve ao todo três temporadas, tendo começado em dezembro de 2016 e terminado em maio de 2018. E depois dela, tivemos mais duas obras que compartilhavam não só o mesmo universo, como também o mesmo subtítulo, Contos de Arcádia. A segunda obra se chamava Tribelow, ou 3 lá embaixo, e por sua vez, ela tinha Aliens como foco, tendo sua primeira temporada se passando ao mesmo tempo que a terceira de Trollhunters, e logo após a sua segunda e última temporada. A terceira obra ficaria conhecida como Magos, Contos de Arcádia, que se passava depois das obras anteriores e teve apenas uma temporada. Depois do final de Magos, em agosto de 2020, os fãs ficaram esperando pelo encerramento, pela grande conclusão que viria pra esse universo. E essa viria na forma de um filme, Caçadores de Trolls, A Ascensão dos Titãs. Esse filme foi um hype gigantesco, porque todos os fãs estavam loucos pra verem o grande final dessa obra, aquilo que juntaria os personagens das três séries pra enfrentar um mal mais poderoso do que tudo que já haviam enfrentado antes. Um mal com poderes praticamente divinos, e que buscava o renascimento do mundo, que por sua vez, traria o fim dos tempos. Não vem me dizer que eles vão destruir a Terra. Pelo contrário, vão apagar toda a vida na Terra, vão queimar os oceanos e inundar as cidades. Isso é destruir a Terra! Pra não ficarem completamente perdidos quanto ao contexto do filme, aqui vão alguns spoilers necessários. A Clara, o interesse amoroso do Jim no início de Trollhunters, e atualmente a sua namorada, é a maga do grupo principal, composto por Jim, Bob e, obviamente, Clara. E no decorrer da série Magos, fomos apresentados à Ordem Arcana, aqueles que seriam os vilões do filme, e que no decorrer da série Magos, destruíram o amuleto do Caçador de Trolls, deixando assim o Jim sem poderes. O Jim passou praticamente o filme todo sem poderes, e mesmo que tenham tentado criar um amuleto novo pra ele a partir dos projetos originais do Merlin, o amuleto não funciona, e só vem a ser finalizado corretamente mais pro final do filme. O que gera não apenas uma luta mais equilibrada entre o Jim e o Belrock, o último membro da Ordem Arcana vivo no fim do filme, mas também uma das cenas mais épicas de toda essa obra. Mesmo a luta estando mais equilibrada, e o Belrock sendo o último inimigo ainda vivo, ele tava a um passo de vencer. E se ele não venceu, foi porque o Jim não tava sozinho nessa luta. Você tá comigo, Bob. Sempre esteve e sempre vai estar. Todos já estavam exaustos, e não tinham mais como chegar até o Jim pra ajudá-lo. Mas o Bob acabou lembrando de um certo item bem importante. Um anulador de magia. Item esse que eles tentaram usar no começo do filme, mas que não deu muito certo, porque ele é um item que afeta uma área em específico onde tá mirando, e a batalha inicial foi realizada em um trem em movimento. É, não foi a melhor escolha de local pra lutar, mas fazer o quê, né? Só que aqui, diferente da primeira vez, não teve nada que impedisse o anulador de ser usado da maneira certa, permitindo assim que o Jim matasse o Belrock e evitasse o fim do mundo. Mas, infelizmente, essa vitória acabou tendo um custo muito alto. Pra usar o anulador de magia, o Bob teve que se colocar em um ponto específico pra que o alvo fosse atingido. E nesse local, já ficava bem claro que as coisas não iam acabar bem pra ele. Não, 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 não. Depois da vitória, o Bobby morre ao lado do Jim Uma morte impactante pra um senhor caramba E que com certeza fez muita gente chorar E sendo bem sincero, o filme poderia ter acabado aqui Os eventos do presente de Ascensão dos Titãs Podiam ter acabado por aqui mesmo E pro final do filme a gente só veria alguns momentos do futuro Onde tudo isso já teria passado E veríamos as consequências positivas e negativas Do mundo inteiro descobrir que magia e aliens existem Mas é claro que não foi assim que aconteceu Porque o final que o filme nos entregou Não foi apenas ruim ou medíocre Não, não, antes fosse Esse final foi um completo desrespeito A tudo que a obra fez E a todos os fãs que se dedicaram anos Acompanhando esse universo Mas como chegamos a algo tão horrível assim? Simples No decorrer do filme, alguns personagens foram atrás de um item chamado Cronosfera E tinha sido dito, de maneira profética Que esse item iria resolver Resolver o que? A gente só vinha saber no final do filme Agora, pega esse nome Pega o fato de que temos um desastre completo E que sobraram mais ou menos uns 15 minutos para o filme acabar O que vocês acham que esse item poderia fazer para resolver? Se você disse viajar no tempo, meus parabéns, você acertou Mais especificamente, aquele tipo de viagem que manda a sua consciência de volta para o seu corpo em um dado momento do passado Ao mesmo tempo que apaga um pedaço da linha do tempo Sabe, basicamente o poder do César e do Viperion em Miraculous Agora, adivinhem para quando o nosso amado protagonista voltou? Para o começo do filme e para o plano inicial deles dá certo? Uau! Não podia ser mais errado! Ah, não Para antes do filme começar, fazendo o amuleto funcionar corretamente desde o começo e vencendo os vilões bem mais cedo? Uau! Super errado de novo! Ah, não Para antes da batalha final, para lembrar o grupo dele de que o Anulador de Magia existia, algo que eles parecem ter esquecido durante quase todo o filme? Lamento, seu pai do time! Parece que o senhor errou tudinho! Não é mais inteligente que um garoto na sexta série! Não, meus amigos, é claro que não! O filho da mãe voltou para o primeiro episódio de Trollhunters! Não, meus caros espectadores, vocês não entenderam errado Ele voltou para o início do primeiro episódio, da primeira temporada, da primeira obra desse universo inteiro E sendo bem sincero, eu poderia ficar bravo pelo fato de agora ele saber tudo o que pode acontecer e onde encontrar os artefatos chaves para vencer o vilão final da sua obra Ou eu poderia estourar de raiva pelo fato de a série ter tido um episódio inteiro dedicado a mostrar que se o Jim não pegasse o amuleto ia dar muito ruim E ainda assim, no fim do filme, ele deixa o Bob pegar o amuleto, o que não faz sentido e já parece um belo desastre prestes a acontecer E dane-se que o Jim saiba tudo o que pode vir a acontecer a partir do momento que ele voltou, algumas coisas já podem acontecer de maneira diferente Eu só queria salvá-la! E em um ato absurdo de egoísmo, você fragmentou a história como um grande amador! Fazendo do mundo um inferno a alguns instantes da destruição! Sendo bem sincero, essas coisas me incomodam, bastante até Mas não são nem de longe a pior coisa que esse final fez Porque a pior coisa que esse final conseguiu fazer Foi pegar tudo o que a série escreveu até então Cada acontecimento, cada momento lindo E jogar no lixo Foram mais de 4 anos, foram 3 séries e 6 temporadas ao todo Tudo pra culminar nesse filme que deveria ser o grande final dessa obra magnífica A despedida desse grandioso universo E esse final pega esses mais de 4 anos de obra E joga pela janela diretamente pra cair num abismo sem fim do esquecimento Porque esse final basicamente disse que a história que a gente tanto conheceu e amou Nunca aconteceu! Praticamente virou um sonho profético A pior parte aqui é saber que mesmo que a série continue a partir do final do filme Isso não vai mudar o final que o filme criou O sentimento de tempo perdido pode até diminuir Mas ele nunca vai desaparecer por completo Porque no fim, a história maravilhosa que conhecemos Nunca aconteceu! Quem foi o imbecil que escreveu esse final? Quem foi o incompetente que aprovou esse final? Alguém prenda o Ereche que fez isso! Tendo visto o final que a obra teve Vamos dar uma olhadinha em como o final poderia ter sido E sinceramente, eu só vou tirar a cronosfera dessa equação E deixar tudo como estava até a morte do Bob Sim, eu vou manter a morte dele porque ela foi tremendamente impactante E dá um grande ar de seriedade pra essa obra O filme começou assim O filme começou assim O filme começou assim Então no momento em que o Bob morreu, veríamos o momento de raiva e tristeza causada pela morte dele E então a cena escureceria e cortaria pra cidade de Arcádia uns 15 ou 20 anos no futuro A primeira coisa que nós veríamos seria como a cidade está diferente Repleta de tecnologia e magia E então, uma voz que daria sequência à narração Depois do ataque dos titãs, esconder a magia e a tecnologia alien se tornou algo impossível E com o passar dos anos, Arcádia se tornou um local onde humanos, aliens e seres místicos poderiam viver juntos Sendo um exemplo para o resto do mundo E o local onde são treinados alguns dos novos protetores desse mundo Ao fim da narração, seríamos levados até uma estátua no centro do parque da cidade E nela estariam esculpidos Strickler, Nomura, Ari e Bob Então, veríamos que o Blink estava contando essa história pra algumas crianças E junto deles, duas um pouco mais velhas Os filhos do Jim e da Clara Uma menina chamada Luna E um menino chamado Bob Em homenagem ao melhor amigo do pai O Blink cumprimentaria os dois Em poucos instantes, veríamos o Jim e a Clara chegando no local Abraçando seus filhos Cumprimentando seu velho amigo E em questão de pouco tempo, sendo chamados para lidar com algum problema de caçadores de trolls Quando todos fossem lidar com o problema O Jim pararia por um instante e olharia emocionado para a estátua Lembrando do seu velho amigo Como faz toda vez que passa por aquela praça Então, assim que o Jim saísse da praça, saísse de cena Teríamos um close na placa na base da estátua Que diria Em honra àqueles que se sacrificaram na Batalha dos Titãs Heróis do mundo Eternos caçadores de trolls A vista focaria nos rostos nas estátuas E a tela lentamente escureceria E seria dessa maneira Que terminaria a história Eu sei que manter a morte do Bob pode parecer meio pesado Mas a série já teve a coragem de matar personagens importantes anteriormente E também, esse filme foi praticamente uma guerra Houveram perdas E isso deu ainda mais peso para a história Mesmo que algumas tenham parecido... A vida não passa de um breve momento Desnecessárias E sim, eu entendo que o filme teve suas falhas Que poderiam ter incluído outros detalhes das séries Mas considerando a limitação de tempo Nem sempre dá para colocar tudo o que a série poderia entregar Mas que fria! O filme tem diversos erros E isso eu não posso negar Mas sendo bem sincero Eu poderia relevar a grande maioria deles Eu posso relevar o Jim não ter testado o amuleto Antes de irem atrás dos vilões Eu posso ignorar que a morte do Strickler Pareceu forçada e meio desnecessária Mas o final não O final não dá para tancar Até porque ele destruiu tudo o que a série construiu Acho que de longe o pior erro depois do final Foi todos terem esquecido que o anulador de magia existia Até o último minuto do filme Sério, não teve desculpa para isso Era só colocar uma cena na qual ele fosse danificado E pronto Mas não fizeram isso E com isso todos os protagonistas Pareciam estar sofrendo de amnésia seletiva Sério, no final O Jim poderia ter voltado para o exato momento Que ganhou o novo amuleto E lembrar do pessoal de que o anulador existia E dito para levarem ele Teria sido broxante pra caramba? Sim, teria sido Porque eles venceriam ali mesmo Mas ainda teria sido melhor Do que ver ele apagando quase 5 anos de história Bom pessoal, por hoje é isso Eu sei que esse vídeo pode tirar vontade de assistir a série Mas ela ainda vale muito a pena ser assistida Você pode começar e terminar Trollhunters E parar por ali mesmo O final da série original já é maravilhoso por si só Na verdade, você pode ver as 3 séries sem nenhum problema É só ignorar o filme E se quiser ver o filme É só ignorar esse final horroroso que ele teve Mas enfim Por hoje é isso mesmo Espero que tenham gostado do vídeo Deixa bem nos comentários E bora debater Eu sou Dust E até a próxima aventura